Da Círio Souza de Recife Boa noite Eu quero dividir com vocês A minha experiência com o consórcio Que eu achava que era uma boa Mas eu acho hoje que é uma furada Eu tenho uma fez de 150 Vai fazer 3 anos agora em setembro Uma moto excelente Está com 21 mil km, nunca me deu problema Mas eu fiz o consórcio Em 60 parcelas E o valor da moto era 11 mil E com as taxas iria Para 14 mil Só que atualmente Eu já paguei 12 mil E ainda falta 4.500 Eu paguei 40 parcelas E ainda falta 20 Praticamente a cada 3 meses aumenta a parcela Então nesse embalo do jeito que está Eu vou acabar pagando 17.500, 18.000 na moto Que era 11 O preço dela Então correndo de consórcio Financiamento eu ainda acho um pouco melhor ainda E outra questão Eu estava pensando um pouco sobre o mercado E vi que a taxa Selic Hoje subiu para 5.25 Mas mesmo assim A poupança ainda acaba perdendo Para a inflação Que está muito alta E Consequentemente também Por conta da inflação e tudo O valor dos veículos usados estão muito altos Minha moto eu comprei por 11 mil Há quase 3 anos atrás E recebi uma proposta Mês passado Por 10 mil nela E eu não quis vender Embora A minha vontade de pegar o MT-03 Seja grande Mas eu ainda não Não fiz E o que eu estou vendo É que hoje em dia Muita gente está comprando Carro e moto Mas como investimento Porque Nessa pandemia acabou que O preço dos veículos usados Subiram muito Mas muita gente também está comprando Para trabalhar com aplicativo Tanto de carro como de moto Às vezes até para alugar Para quem trabalha com esse aplicativo Então acaba sendo investimento também E Ao contrário dos Dos países europeus Aqui cada vez mais no Brasil Você vê o pessoal usando Aplicativo de transporte Tendo carro próprio Moto própria Enquanto na Europa Você vê mais o transporte público De ótima qualidade Que sendo mais utilizado O Brasil está acabando Indo na contramão do mundo Nesse caso Eu gostaria que você também Comentasse um pouco Sobre mercado E mobilidade urbana Dacília Um beijo para você Obrigado pela pergunta Sempre desafiadora Eu não enxergo O veículo Como investimento Aqui no Brasil Eu sei que O que você está falando É uma realidade Muitas pessoas Estão comprando Carros E motos Pensando no investimento Mas essas pessoas Elas vão cair do cavalo Claro que tem gente Que já trabalha Com Uber Que já trabalha Com motofrede Que já está na realidade E acabam enxergando Aí Uma possibilidade De ganhar mais dinheiro Relocando Alugando esses veículos Para outras pessoas Trabalhar Eu não vejo Eu até pensei Num período Porque meu irmão Trabalha com Uber Eu até pensei Em alugar o meu carro Para Uber Mas só pensando No transtorno Que isso pode me causar Eu desisti Porque para alocar O carro para alguém Essa pessoa Ela tem que ser De extrema confiança Porque Imagina Se a pessoa vai E comete Uma infração E eu tenho que ir lá Justificar E meu carro E Zayz E um monte de coisa Meu carro está na mão De um terceiro E que se acontecer Alguma coisa Eu vou responder Por isso Cara É muito complicado E existem Mecanismos legais Contratos Não sei o que Mas eu não estou afim Desse tipo de dor de cabeça Para mim Não vale a pena Sei que para pessoas Que já estão no meio Talvez vale a pena Mas eu não vejo Em momento nenhum Um carro Ou uma moto Como investimento Mesmo com essa Valorização Que de valorização Não tem nada Não existiu Valorização Dos carros Todos nós Temos E motos Nós temos que entender Que houve um Um ajuste Quanto a inflação Não é Não é valorização Não houve valorização Os novos Explodiram o preço Então Se você vender A tua moto usada Você vai ter que botar Mais um montão De dinheiro Para pegar Uma moto Zero Eu vou dar um exemplo O meu carro Hoje Ele vale 30 mil reais 30 mil Eu vendi Eu iria vender Meu carro Há um ano e meio Atrás Por 20 20 Há um ano e meio Atrás Antes da pandemia Eu poderia vender Meu carro No máximo Há 22 mil reais 23 E hoje Ele vale fácil 30 mil Vocês acham Que o meu carro Valorizou Não valorizou Ele simplesmente Ele teve um ajuste Porque hoje Um carro Que eu quero comprar Que eu queria comprar Na época Que valia Na época 80 E pouco 87 mil Hoje está sendo vendido A 107 mil reais 106 107 mil reais Então aumentou 20 mil reais 20 mil reais Enquanto o meu carro Valorizou 10 Valorizou Não teve Valorização Teve somente Um pequeno ajuste De acordo com a inflação E que não foi um ajuste Exatamente acima Ou igual A inflação Eu estou dando Exemplo do meu carro Um exemplo real Do meu carro E que isso ocorreu Com todas as motos Todas O cabra que disser Não Minha moto hoje Vale muito mais Do que antes E eu ainda compro Uma moto zero Está mentindo Está mentindo Só se o cara Tem uma moto velha Moto velha Velha Cara, moto velha Mad Max Aí ele vai conseguir Vender por 10 mil reais A mais E vai pegar uma moto nova Menor De menor cilindrada Mais baratinha Aí ele vai fazer Uhul Ele vai fazer Dá uma de Homer Simpson Mas se ele quiser Pegar a moto velha Moto velha Moto velha Dele E quiser pegar uma moto Da mesma Do mesmo naipe Nova Zero Ele vai pagar 100 mil Que é uma Harley 100 mil Ele vai vender A moto velha Dele Por quanto? 26 25 30 Vai botar mais 70 mil Para pegar Uma moto Do mesmo naipe Então Não há Não há valorização É uma ilusão Isso Tá E aí vem O paradoxo Da moto Velha O que é o paradoxo Da moto velha É exatamente isso Você vai ficar Com a sua moto velha Ou você vai pegar Uma moto nova Aí muita gente Vai pensar assim Não, eu vou ficar Com a minha moto velha Vou continuar Com a minha moto velha Eu vou só fazer Esse paradoxo aqui Tá, Dacílio Eu vou tentar Responder no finalzinho A questão da mobilidade Mas o paradoxo Da moto velha É o seguinte O cara vai preferir Ficar com a moto velha Tem gente que adora A moto velha Tem gente que defende A moto velha E tem gente que ainda Acha ruim Quando eu chamo A moto velha Eu Há anos atrás Eu como Produtor de conteúdo Eu sempre defendi Que a pessoa Fique com a moto Até onde der Que não tenha O consumo exacerbado Que tenha O consumo consciente Que não fique Trocando de moto Toda hora Eu não estou Tendo contradições Do que eu falava antes Mas só que o mercado Muda A situação muda E existem Situações Específicas Para se trocar De moto Para se comprar Uma moto E para se ficar Com a moto E aí eu vou citar Algumas aqui Do paradoxo Da moto velha O paradoxo Da moto velha É o seguinte Tem gente Que tem a moto Desde zero E que hoje A gente considera Como a moto Velha O cabra comprou Uma moto Em 2010 E o cara Está com a moto Dele Ou Ele comprou Uma moto Em 2010 Que já tinha Cinco anos Em 2010 Pô Ele estava com a moto Com cinco anos Em 2010 E ele está com a moto Até hoje Então ele está aí Com 17 anos Quase de moto Né A moto já tem 17 anos Quase É uma moto velha Mas ele conhece a moto Ele já sabe Dos traquejos da moto Ele sabe Qual o problema Quais as manutenções Ele já está com a moto Há 10 anos Então ele já conhece Bem a moto dele Esse cara Ele pode ficar Com a moto dele Ele pode ficar Com essa moto Ele já sabe Ele também pode Decidir trocar Porque ele já começou A perceber que a moto Não está confiável Para viajar Que a moto Já está apresentando Problemas Que a moto Mesmo tendo Uma boa construção Ela não é uma moto Confiável mais Porque ela é velha E ele percebe também Que a moto Ela está tendo Mais manutenções Do que ela Proporcionar A possibilidade De rodar De servir Ao usuário Outros Já pensam assim Eu não tenho dinheiro Aí vem o paradoxo Eu não tenho dinheiro Eu sou um lascado Então eu vou comprar Uma moto Mad Max A moto velha Porque Eu vou poder rodar E moto velha É durável Era bem feita Na época É de metal Não é moto De plástico Aí o Zé Ele vai Comprar a moto velha Agora Pleno 2021 Ele vai comprar A moto 2005 Ele acha o máximo Ou até mesmo A moto 99 Ou 2000 Ele acha o máximo Porque na época Era feito A moto era de aço Era de metal A moto era boa E a moto é boa Só que quando ele vai Comprar essa moto Ela vai precisar De manutenção Primeiro porque ela vai Ter sido passada Por um monte de dono Ou que tenha passado Por um dono Que você pode Não ter Pode não saber Se o cara foi Um bom dono ou não Pode ter sido um bom dono Mas é exceção A exceção Não é regra O que eu vejo É muita moto Mad Max Que não teve dono Que os caras Não tem cacife Para manter uma moto Principalmente quando a gente Fala de moto custom Que é caro É caro lascando Aí o cara faz o que? Ele faz um arrumadinho Ele empurra Ele faz um enjambro Ele leva para aquele mecânico Que dá aquela solda Ali meia boca Que faz aquelas coisas Para enganar Ele mesmo A gente dá um jeitinho aqui E vai empurrando com a barriga Quando ele vender a moto A moto virou uma bomba Uma bomba relógio E ele passa a moto Para esse cara Que está achando o máximo Comprar uma moto Mad Max Porque a moto dura A moto é feita para durar Foi feita lá atrás Mas a moto precisa de manutenção E eu não estou só falando De moto custom não Pode ser Big Trail Pode ser Big Crossover Tipo Suzuki Vestron Pode ser qualquer Dessas motos aí Moto velha E aí o cara acha Que está fazendo Um super negócio Porque a moto é durável Porque foi feita Para durar naquela época E ele acha Que essa teoria Essa tese De que a moto Foi feita para durar Vai até hoje E que moto Não precisa de manutenção E ele está achando Que é barato Não é É caro Então o paradoxo É o seguinte Mais vale você Ficar com a moto velha E você Pagar as manutenções Ou você juntar mais E comprar uma moto nova Que vai lhe dar Menos dor de cabeça De manutenção Mas que também Vai lhe obrigar A fazer as manutenções Preventivas Por obrigação Para que você continue Na garantia Então tem esse paradoxo O que é mais vantajoso Você tem uma moto velha Que você Que você não sabe A procedência Meio que você Veja lá Os carimbinhos Mas você Não tem certeza Nenhuma da procedência Tem certeza Não tem Você está vendo O carimbo ali Mas você não sabe O que foi feito Você não sabe Se o dono Realmente cuidou Você não sabe Não tem como saber Né Não tem como saber E aí Ah mas tem nota fiscal Ô Zé Mas você não tem como saber Como é que o cara Tocou a moto Se o cara realmente cuidou Se o cara fazia As manutenções Realmente Com a mão de obra adequada Com material adequado Com ferramental adequado Né Não tem como saber Quando você tira a moto zero Você vai viver Aquela experiência Do zero com a moto Mas você vai ter gasto Então esse paradoxo É muito complexo Para as pessoas Que estão nesse momento Agora 2021 Numa crise financeira Junto com a pandemia Que ainda estamos E que está tudo caro Moto nova está cara E às vezes nem tem Para entregar E moto velha está cara E aí faz o que Tio Chico Qual a melhor opção Cara Eu vou te dizer Se você tem uma moto Já há muitos anos E a moto te atende Mesmo sendo velha Fique com sua moto Né E junte Para pegar uma moto zero Mas do jeito que você quer Se você quiser fazer O downgrade Faça Mas que atenda As suas necessidades Mas ainda assim Continue com sua moto velha E junte o dinheiro Para que você possa Ter a aquisição Que lhe atenda E que você possa Pagar por isso E não Faça Simplesmente Uma loucura De vender a sua moto velha Que lhe atende Para comprar uma moto nova Que você não vai nem conseguir pagar E aí Fechando Com o comentário Do Dacílio Da questão Da mobilidade Eu acho Cara Que Cada vez mais Está difícil O brasileiro Comprar carro Cada vez mais Esses aplicativos Esses Agora Recentemente O Uber Lançou Já de fato Já recebi inclusive Um e-mail Da Uber Informando Que já foi lançado Aqui para a minha cidade Salvador O aplicativo Uber De moto De transporte De gente Pelo Uber Recebi aqui Vou mostrar para vocês Eu vou ler aqui para vocês O Uber De moto O lançamento Do Uber Chegou O Uber Moto Aqui Olá Francisco Chega a Salvador A mais nova modalidade De viagens Para o Uber O Uber Moto Funciona da mesma forma Que os outros produtos Já fornecidos Mas as viagens São realizadas Em motocicletas Se você precisar Se deslocar Você vai poder fazer Viagens da garupa Por um preço Ainda mais acessível Do que o Uber X Sem abrir mão Da tranquilidade Trazida pelo padrão Uber de segurança E aí Ele fala aqui Dos protocolos Ele falou Que o doutor Alexandre Barbosa Elaborou um protocolo De prevenção De coronavírus Específico Para o Uber Moto O uso de máscara É obrigatório Durante todos os momentos Lembre-se Sem máscara Sem viagem A recomendação É que você leve Seu próprio capacete Caso não tenha O condutor Poderá oferecer Capacete extra Higienizado A cada viagem Com sanitizam E desinfetantes Aprovados pela Anvisa Com efetivos Na esterilização Contra o vírus Do tal O vírus Desgraçado Lembre-se sempre De utilizar álcool em gel Antes e após a viagem Se não tiver O condutor Poderá Lhe oferecer A segurança Trânsito 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 É outro tema Muito importante Em todas as modalidades Blá 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 Use roupas adequadas Para andar na moto Evite chinelos Ou sapatos Que facilmente saiam do pé Mantenha os pés Na pedaleira Quando a moto Precisa parar Por exemplo No semáforo vermelho Tente acompanhar A movimentação Do condutor Durante a viagem Para o maior equilíbrio Do veículo E aí Diz aqui Que no site Da Uber Pode ter mais informações Isso aqui é uma evolução Tá gente Tem gente que vai achar Que não é Mas pra mim É uma evolução É uma opção Que a Uber oferece E provavelmente Outros aplicativos Vão bombar nisso aí Vai oferecer Mais ainda Mobilidade Vai dar ainda Mais um boom Na venda de motos Tá Porque mais pessoas Vão estar Tendo a possibilidade De rodar Num veículo Leve Rápido No trânsito Mais barato A corrida do Uber Vai ficar mais barata E aí a dica Que eu dou Pra vocês todos Que forem usar Uber Moto Pede pro Quem não tiver capacete Pede pra O Piloto Passar O sanitizante Na hora Antes de botar O capacete Pede pra ele Porque provavelmente A Uber oferece A esses Prestadores de serviço O sanitizante E aí você vai pedir Pra ele passar No capacete Na hora Tá Você tem que usar Máscara Porque É complicado Você ficar usando O capacete Que outras pessoas Usaram E aí você pede Pra ele passar Na hora Nada de Botou o capacete Na cabeça E já foi Pede pra ele Passar o sanitizante E é isso Eu acho Eu acho que a mobilidade Vai ser Mais ainda Utilizada Infelizmente Aqui no Brasil O uso A compra De veículos Vai ficar Cada vez Mais restrita Tá cada vez Mais restrito Tá cada vez Mais caro Tá cada vez E a frota Vai envelhecer Cada vez mais Porque o brasileiro Não vai ter condição De comprar Veículo novo O crédito Eu espero que melhore Vai ter crédito Não esperem Preços baixar Não vai baixar Nada O que pode ter É uma entrega De crédito Mas ainda assim Tem que ter dinheiro Pra manter isso Pra pagar as prestações Sem emprego Também fica difícil Então acho que Vai ter um boom Aí Da mobilidade Através de aplicativos Seja pelo Uber Moto Que vai bombar Ainda mais na venda De motos Seja a venda De motos usadas Quanto motos novas De baixa cilindrada E as motos De alta cilindrada Cada vez mais difíceis De serem acessadas Assim como os carros Porque Tá sendo imposto aqui O SUV As montadoras Não querem mais Produzir carros populares Eles não querem mais Produzir carro popular Não vale a pena O custo Pra produzir um carro popular Não dá o lucro Que a montadora quer Então ela vai fazer o que? Carro popular Vai ser vendido Pra frotistas E Em quantidade E SUVs Serão oferecidos A população E é isso That's it E cada vez Vai ficar mais difícil Você acessar carro zero Então qual vai ser a solução? Uso de aplicativo Mobilidade urbana Particular E serviço De mobilidade pública Tá difícil Tá ruim Mas lembrem-se Muito Da questão Do paradoxo Da moto velha Isso é uma coisa Bem importante Pra vocês refletirem Tchau M